Eu tô ligado que você aí que joga CSGO, que tá por dentro do mundo das skins, conhece aquela skin de faca Gama Doppler que tem um phase muito raro e esse phase é a Esmeralda. Eu sei que vocês conhecem, eu sei, mas você aí já parou pra pensar que essa skin, a Esmeralda, ela existe pra Karambit, pra Bayonetta, pra M9 Bayonetta, pra Flip, pra Gutt, mas assim, não existe pra Huntsman, não existe pra Butterfly, não existe pra Falcon, não existe pra Shadow Daggers, pra Bowie. E você sabe o porquê disso? Será que a Valve um dia lançará alguma caixa com essas skins de facas? Só o tempo dirá. Bem, eu tenho uma teoria pra isso e eu gostaria que vocês me escutassem para no final do vídeo comentarem se vocês concordam ou não comigo. Meu teoria é muito legal, vou explicar tudo direitinho pra vocês. Então, manos, fora pro vídeo. Mas a gente já tá no vídeo. Enfim, roda a intro aí, roda a intro aí. Então, vamos lá, galera. Antes de tudo, vamos apostar aqui no WTFSkins, um site que eu sempre tenho muita sorte, eu sempre consigo sair aqui com uma skin muito, muito top. Você pode estar ganhando um dinheirinho de graça aqui no site, é muito simples. Primeiramente, você entra aqui pelo link da descrição, loga com a sua Steam, clica aqui nessa aba de Free. E aqui em cima, nessa aba de Clean Code, você coloca o código CACHORRO1337, mano, muito simples, muito fácil. Clica aqui em Clean e você já estará ganhando um dinheirinho de graça para apostar aqui no site. Mas, manos, sem enrolação, bora lá apostar aqui na roleta. Eu tenho 309 dólares, né? 309. Então, ó, tá vendo aquele 9? É 9.28. Eu já vou tacar isso no verde, eu só espero que não venha verde agora. É, não vai vir verde agora, beleza. Vamos tacar aqui, ó, 9.28 aqui e vamos tacar 30. Olha só, vem preto, hein, mano. Caraca, eu vou tacar no vermelho, velho. Embora eu acho que eu deveria ter seguido o trem, mano. Eu deveria ter seguido aqui o trem, deveria ter apostado no preto. Mas vamos no vermelho porque vai que a gente tá certo. Outro preto, vermelho. Ah, maluco, começamos bem, velho, começamos bem. Deixa eu vender aqui esse item. Estamos aqui com 330. O que que eu faço? Faz tempo que não vem negócio, então eu vou colocar 25 aqui no verde. Opa, cadê o número? Tô perdido, vai ser 85 mesmo no vermelho, mano. Bora 35 mesmo, vai. Não tô nem aí. O ideal era o verde, óbvio. Mas um vermelho tá bom pra nós. Boa, vermelho, boa. Pegamos aqui uma skin. A gente já vende 390. Já tamo no lucro, pra mandar real. Já tamo bem no lucro. Vai 25 aqui. E aí a gente só apaga esses dois. E põe... Putz, beleza, cara. Tá difícil aqui, vai. Agora eu vou no preto. Agora eu vou no preto. Mas poderia muito bem vir um verde pra nós, né? Poderia muito bem vir um verde pra nós e vir o vermelho. É normal, né? Às vezes a gente tem que perder mesmo. Às vezes a gente tem que perder mesmo. Então vamos colocar, velho, 30 aqui. E vamos colocar 90 aqui no preto. Uma jogada muito arriscada, mano. Muito arriscada. Mas um verde tava bom pra nós. Aí eu já vazava do site, pegava uma skin e vazava. O ideal seria o preto. Nossa, pensei que ia vir vermelho ainda bem que eu ia preto. Meu Deus. Vamos dar uma postadinha aqui no crash. Esse crash aqui eu acho que vai longe. Então o próximo é um pouco arriscado. Então eu não vou nem vir pra cá agora. Eu vou continuar aqui na roleta. Vai. 25 aqui. E 75. No vermelho de novo. Vai, mano. Vem um verde pra nós. Pelo amor de Deus. Vai passar do verde que eu já vi. É, pelo jeito que eu vejo a roleta eu já sei que vai passar. Mas vem um vermelho, então não posso reclamar, não. O cara faz muito tempo que não vem verde, mano. Não é possível que não vai vir verde nunca. Vamos colocar 30 aqui. 90 no vermelho. Vermelho pra nós, por favor. Vermelho pra nós. Verde tá bom, 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 verde tá bom. Caraca. Boa, mano. Caraca, 700 dólares, tio. Nossa, no chão, mano. Vai 120 no vermelho. Vocês não entenderam essa jogada. Quem entendeu fui eu. Vermelho. Boa, cara. Boa. Volta 12. Vamos colocar 12 aqui no vermelho. Vai. 12 no vermelho que é nóis. Caraca, veio verde, mano. Agora é tudo ao dobro. Vermelho, 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 vermelho. Boa, mano. Caraca, time. 822, maluco. Que loucura, parceiro. Starstruck, M9 Baioneta, Crimson Web, Minimum Air. Isso é muito raro, cara. Isso é muito raro. E vamos lá, galera. Eu já estaria aborneando aqui um assunto com vocês. Que eu já estou pensando há muito, muito tempo. E aí eu meio que criei uma teoria. Eu gostaria de verdade que vocês escutassem até o final. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo, né? Claro, não são todos. Sempre tem um que discorda ou tem um pensamento diferente. Mas eu acho que a maioria aqui vai concordar comigo. E depois desse vídeo, alguns de vocês vão ficar até um pouco na expectativa para uma próxima caixa do CSGO. Não sei. Enfim. Vamos lá. Eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Bem, vocês estão ligados que existem algumas facas no CSGO que são muito raras. E eu já estarei falando especificamente das Dopplers e Gamma Dopplers. Mas também tem outras que se encaixam exatamente nesse assunto que eu estarei dizendo. Eu estarei usando as Dopplers e as Gamma Dopplers apenas como exemplo. Eu acho que é melhor de vocês saber que nas skins de facas existem as facas Dopplers. E as Dopplers tem duas fases muito raras. Na verdade, são três. Mas eu vou falar apenas de duas. Que são as Safiras e a Rubis. Para quem está curioso, essa terceira fase muito rara é a Black Pearl. Mas eu não estarei falando dela nesse vídeo. Vamos falar apenas das Safiras e das Rubis. Hoje você consegue dropar skins Safiras e Rubis para todas as facas. Desde Shadow Daggers e Guts até Karambits e M9 Bayonetas. Mas nem sempre foi assim, pessoal. Antes do dia 17 de março de 2017, você só poderia ter skins Dopplers, incluindo Safiras e Rubis, para as Karambits, Bayonetas, M9 Bayonetas, Flipis e Guts. Ou seja, era impossível porque não existia Butterflies Dopplers. Então você não tinha Butterfly Rubi, não tinha Butterfly Safira. Simplesmente não existia. É normal. Assim como Shadow Daggers, Huntsman, Balb e, sei lá, Falcon. Impossível, galera. Não tinha como. Porque até então a Valve nunca tinha lançado alguma coleção, alguma caixa com essas skins para essas facas. No dia 17 de março de 2017, a Valve lançou uma caixa muito famosa. Uma caixa que o pessoal gostou bastante e foi a Spectrum. Que, além de trazer diversas novas skins para diversas armas, ela trouxe uma nova coleção de facas. Na verdade, uma nova coleção de skins que já existiam, só que agora, para 5 facas que antes não tinham essas skins para essas facas. Acho que vocês entenderam o que eu ia dizer. É meio confuso. Acho que ficou meio confuso. Mas até o final do vídeo vocês vão entender. Fiquem tranquilos. Bem, galera, a partir do lançamento da caixa Spectrum, você começou a ter a possibilidade de dropar Butterflies Dopplers. E aí, né, consequentemente, algumas pessoas droparam Butterflies Safiras, Butterflies Rubis. O mesmo vale para todas aquelas skins que até então não tinham Dopplers. Então, a partir do dia 17 de março de 2017, finalmente, você começou a ter Dopplers para todas as facas do CSGO. Tipo, todas, sem exceção. Não só Dopplers, mas também outras skins famosas como Marble Fades e Tiger Tooth. Porém, galera, o mesmo ainda não aconteceu para algumas skins do CSGO. E essas skins são Gamma Doppler, Lore, Black Laminate, enfim. Essas skins que eu acabei de citar para as facas não existem para todas as facas do CSGO. Existem apenas para Bayonetta, M9 Bayonetta, Karambit, Gut e Flip. Ou seja, é impossível você ter uma Butterfly Gamma Doppler, uma Huntsman Gamma Doppler, uma Shadow, uma Bowie, uma Falcon. Logo, é impossível você ter uma Gamma Doppler Esmeralda dessas skins, que é uma pattern muito rara. Tem muita gente que gosta, tem muito colecionador que gosta. Mas, infelizmente, não existe o CSGO ainda. E é aí que a gente chega na minha teoria. O CSGO ficou com um tempo muito longo, muito longo mesmo, tendo as Dopplers, as Rubis e as Safiras apenas para Karambits, Bayonetas, M9 Bayonetas, Guts e Flip. E só depois de muito tempo, eles lançaram a Spectrum. E aí, nessa Spectrum, você começou a ter essas skins para todas as outras facas. E aí, finalmente, você começou a ter Dopplers para todas as facas. Só que isso ainda não aconteceu para as Gamma Dopplers. Então, eu realmente acredito que, não necessariamente na próxima, mas em algumas das próximas coleções, as próximas caixas, a Valve irá colocar essas skins para as facas que estão faltando. Então, eu acho que, em breve, finalmente, nós teremos a probabilidade de ter uma Butterfly Gamma Doppler Esmeralda. Eu não quero nem pensar o preço disso. Eu chuto, assim, 4 mil dólares. 4 mil dólares é o meu chute. Eu realmente acho que é 4 mil dólares. Eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês concordam com esse pensamento. Mas tem sentido. Admitam. Tem sentido pra caramba. Lembrando, não só Gamma Doppler, mas também Lore. Então, a gente vai poder ter Bowie Lore. Sei lá, qual mais skin? Black Laminate. A gente vai poder ter Butterfly Black Laminate. Skins que, pelo menos hoje, ainda não existem. Mas eu tenho quase certeza que vão começar a existir. Se vocês acham que a minha teoria tem sentido, colocam agora aí nos comentários. Hashtag sentido. Agora, se vocês acham que a minha teoria não tem sentido nenhum. Que ela é totalmente chula. Comentam aí, hashtag, sem sentido. E junto com essa hashtag, digam nos comentários. Dessas skins que podem vir por CSGO, qual seria a preferida de vocês? Bem, acho que dessas que podem vir, a minha preferida seria uma Huntsman Esmeralda, cara. Uma Huntsman Esmeralda ou uma Huntsman Lore? Não sei. Huntsman Lore. Acho que a Huntsman Lore ia ficar muito linda, cara. Então, a minha Huntsman Lore. Diga nos comentários qual você acha que ficaria mais top. E é isso aí, manos. O vídeo vai ficando por aqui. Eu prometo pra vocês que ainda essa semana eu vou tentar postar um videozinho de comp. É que realmente, mano, eu tô, assim, cada vez mais desanimado com o competitivo. Não dá vontade de jogar, cara. Simplesmente não dá vontade de jogar por conta dos hackers, dos trolls. Essa semana ainda a Valve tá com um bug aí de conexão que tá toda hora caindo a conexão. Então eu tô realmente bem desanimado. Mas eu vou fazer de tudo aí pra postar um video pra vocês, nem que seja na Gamers Club. E é isso aí, manos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal do Chocon337. E eu, Rion, vou ficando por aqui. Encontro vocês novamente amanhã às 13 horas. E é isso. Falou! Ah, galera, só pra avisar uma coisa que eu esqueci de avisar durante o vídeo. Provavelmente aí durante a edição eu coloquei algum videozinho ou alguma imagem de uma possível Butterfly Esmeralda ou de uma Lore, sei lá. Se eu coloquei alguma imagem ou algum vídeo do cara utilizando alguma dessas facas no CSGO, o vídeo é fake. O cara utilizou algum mod, alguma edição de vídeo muito top pra fazer, enfim. É fake porque não existe. E é isso aí. Agora a gente pode realmente acabar o vídeo. Falou! 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 Falou!